E eu sou muito feliz por esse presente semideus que Deus nos deu, eu te amo e eu quero estar sempre junto com você, eu não sei até quando, até quando Deus quiser, porque a gente não pode prever o dia de amanhã, mas hoje a gente vai viver todo dia, todo momento, todo segundo e eu quero que você esteja do meu lado. Oi meu amor, você acha mesmo que eu ia ficar fora dessa? Claro que não, hoje eu vim aqui não pra falar do Edson Lima artista, aquele que sobe em cima do palco, que encanta multidões, eu vim falar do Edson Lima que encanta em casa, aquele que acorda cedo, que vai pedir a benção ao pai, que é a primeira coisa que faz quando acorda, quando chega de viagem, que vai pro mercado, que adora um rabado, um panelado, uma barraquinha de beira de estrada, também vim aqui pra dizer amor, quanto eu sou apaixonada por você, que você me deu o melhor presente do mundo, que foi nossa Marisa, e dizer o quanto eu te amo, o quanto a gente ama, o quanto você é importante pra gente, que eu te amo demais, demais mesmo. Boa, cara, que maravilha, você, hein? Cara, a Marjorie, ela veio no momento mais especial da minha vida, né? É, tem uma música que eu ganhei de presente pra gravar, que se chama Jogo Sem Prorrogação, que é, chega uma hora que a gente cansa, porque coração que ama também sente dor, de tanto ser pisado, tanto desaforo, a gente abre o olho e vê o desamor, tem uma hora que a gente para, analisa e se depara com a separação, aí não tem mais jeito, não tem mais acordo, é o fim de um jogo sem prorrogação, e aí o meu nome no meu artístico é o Edson Lima, é o namorador, é o cara que namora com todas as dançarinas da banda, é o cara que tem seis relacionamentos na sua história, mas chega uma hora que a gente cansa, né? E quando eu conheci a Marjorie, a gente parou do tempo, hoje a gente, todo casal tem aquele momento, quem tá aqui ouvindo eu falar isso aqui sabe, a gente sempre tem aquele momento que a gente quer estar sozinho, pô, me dê aquele palmo de fuga, eu quero um palmozinho de fuga pra eu ficar sozinho, no meu caso com a Marjorie não existe isso, a gente sempre tem que estar junto, quando eu viajo só pra algum local, ela tinha que estar aqui comigo, então foi uma das exigências minhas, nessa minha nova trajetória, ó, a minha esposa tá comigo todo tempo, ela tem que estar aqui, aonde eu for ela vai, tem que estar colada comigo, estamos vivendo um momento muito difícil, por conta que chegou a Maísa, né, depois de tanto tempo, Deus me tirou lá do IMIPE, e ele me mostrou tudo de bom que a vida tem, ele me deu uma segunda chance, tipo, Edson, vai. Depois que eu saí do IMIPE, eu não imaginava jamais que eu voltasse novamente pros grandes palcos, né, eu sabia que a minha história tava consolidada, até porque eu não tenho que provar mais nada do que eu já fiz, mas veio novamente os grandes palcos pra minha vida. Deus me deu uma pessoa que é a Marjorie, que tá com o meu lado, diretamente, que sempre compartilha os melhores momentos, os piores momentos, a gente tá ali até porque a gente não teve os piores momentos. É uma pessoa que a gente tá há seis anos, a gente nunca discutiu, a gente nunca brigou, quem sabe do que eu tô falando, sabe que é verdade, e ali a gente sempre quer tá junto. E pra completar, Deus nos deu a nossa filha, a Maísa, que tem nove meses hoje, que é um momento difícil. Ela quer vir comigo pra estrada, mas a Maísa quer que a gente fique, que ela fique. Eu vi o vídeo dela se despedindo. Fica muito difícil. No elevador, tu precisando descer e aquilo dali, dali pega. E hoje eu me sinto um pai-avô, né, cara? Eu tenho uma filha com 32, que é a Jéssica, uma com 26, que é a Larissa, um com 16, que é o Gabriel, mas o Edson não tem nenhum neto. Ah, eu digo, então eu vou fazer mais uma menina, mais um pra eu me sentir um pai-avô. E eu sou muito feliz por esse presente de semideus, que Deus nos deu. Eu te amo e eu quero estar sempre junto com você, eu não sei até quando, até quando Deus quiser, que a gente não pode prever o dia de amanhã, mas hoje a gente vai viver todo dia, todo momento, todo segundo e eu quero que você esteja do meu lado, sempre. Nossa, massa, bonito, que bonito. Amo você de coração. Que bom, cara, que bom que você tá nesse momento, né, não só profissional, mas pessoal, amoroso, tá? E é uma pessoa da alegria. É bom demais quando você encontra uma pessoa que entra onde você entra, que come o que você come, que vive o que você vive, que sabe aceitar as amizades que você tem, que tem principalmente paciência com você, que é a que ela tem comigo. Você tá descrevendo o meu casamento, que faz 15 anos agora, mês 16. Conselhos, não ligue pro que falam, vivam a vida de vocês, porque a inveja predomina e tem muitas, principalmente na minha vida que tem, tem muitas, mas eu sou programado pra não ir pra isso. Aproveitar o embalo, não sei se você falou, vou falar um pouquinho da minha história agora. Fala aí, quero ouvir. Eu falei 16 anos com a minha esposa. Coisa boa. Né, e ela é justamente, você falou aí, pra onde a gente vai, vou pro jogo amanhã, nós estamos amanhã na final. Essa coisa de dizer os opostos se atraem, é mentira, isso não existe, não dá certo quem gosta do que o outro gosta. Às vezes tem uns amigos que dizem assim, ei, mas bora pra ali, mas não, não, mas não pode levar a mulher. Eu digo, então, lascou. Então não vou. Se eu vou sair de casa, a mulher gosta de ir pros cantos que eu vou. Gosta de, carnaval é junto. Aí eu vou fazer a tua vontade de te obrigar em casa. Jogo do leão, né? O negócio só, né? E aí jogo do leão, nós estamos lá amanhã, se Deus quiser, campeão. Vai dar certo, entendeu? Então, é, te amo também, viu? Aproveitar aqui o clima, né? Fiquei feliz, fiquei feliz com a participação da Marjorie aqui. Tava esperando? Tava não, tava não. Tava não, até porque ela sabe, tá aprendendo, né amor? Pra manter as emoções e não falar nada, né? Porque eu falo tudo. Não, mas ela te emocionou, tu viu que ela se emocionou e quando ela viu que... E nada melhor do que você sabe que é puro, sincero e verdadeiro. A gente compartilha nesse momento juntos. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando.